Música 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 Mas eu acho que eles não viram não, velho Acho que sim, eles estavam dando um tiro pra cima, cara Eles estavam dando um tiro pra cima nele Os tiros vêm de mim Sim, sim, eu vi os caras dando um tiro pra cima Então eles viram você, agora por enquanto não usa aquele negócio lá não É Só que eles só vão conseguir Fazer coisa se eles vieram de helicóptero pra nós É, eles vieram só com um Subterrâneo, peraí, peraí Caralho, então o Henrique desgraçado chamou a polícia Só pra ela pegar nós Desgramado, rapá Beca, aí vai ficar Que eu, que eu o quê Que eu Mas tipo, igual o Arthur falou Eu vou lavrar 2 milhões de quilos pra fazer nada com eles Arthur, eu não lembro muito bem onde que é esse negócio Véi, eu não sei, mano Manda sua localização aí pra mim, véi Meu, o quê? Eu tô aqui atrás do... É, manda sua localização pra mim, você tá junto com o Arthur? Tá Então manda sua localização pra mim No celular, vou te passar meu número Calma aí Nota aí 741-3805 Não sei se é por esse lado, acho que é por aqui Deixa eu ver, agora pode digitar como a mulher apareceu E a posição É, acho que só vai dar pra você ver, véi É, só vai dar pra eu ver Tô aqui atrás E o Jeff tá esperando sair daqui É, eu tô tentando isso, eu esqueci um dia Ei, o Jeff? Ei, o que? Ei, o Jeff não, eu e o Silvio que eu tô olhando Vai ficar, deixa eu buscar esse Eles já tão vindo, tão vindo, né? Não, fica aí, fica aí Já passei a posição Nossa, essa coisa é ruim demais, Gigi, véi Era pro outro lado, eu vim pro lado errando Tipo assim, eu sei que é aqui atrás, olha isso, olha isso Bem, fica louca quando perde Fica louca Mas aí, tá gravado, não foi a gente É, tá louca Foi, foi Não, a chamada não foi não Não foi a gente, não foi a gente que chamou não É Véi, meu negócio tá louco, Arthur O filho Mas quem deu o tiro primeiro foi Porque você reagiu ao... Abordar, isso, eu posso reagir É aqui, ó Não é, Arthur vem com Israel aqui, pelo amor de Deus É a Líria não, véi Não Deixa eu ir, quer que eu for? Eu tô aqui na frente do cassino, Arthur É, não é que é atrás, eu vim por aqui de trás do... Mãe, pega pra avenida, pega pra BR Faz a curvinha indo pra BR Aí cê vai lá... BR, menino Ali atrás, ó Vou digitar ali Pega e deixa Deixa eu ir buscar Deixa eu ir buscar lá também Eu tô, eu tô aqui, ó Eu vim pelo... Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Vai ser lerdo assim, lá longe Não marca certinho não, a posição que eu mandei? Não Marca que o problema é o operador Tá bom, Arthur E você, Mãe? Tô aqui, não Aqui, ó Vai aí Vai aí, 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 vai aí, vai aí, vai aí Vai aí, vai aí, vai aí, vai aí Ah, é aqui É porque você tá vendo onde tá marcando pra ir lá? É, tá diferente Não, não é No qual, no último, lá atrás? É, aqui atrás, aqui, ó Nossa, o negócio patinando, véi Tá naquele... Ô Arthur, tá naquele canto, é? É Ô caceta Vou pegar aí minha pistola Vai mais pra frente um pouquinho Não, pode, tá bom já Lanzinho falando que a gente deu tiro, que eles deram tiro, tiro Ah, mas nem deu pra lixo, né Porque eu não sabia que tinha reagido à abordagem Vai Pede aí Tá com quem? Tá com a canete? Tá, pede aí Deixa eu ver o que que tem gente Mano, ninguém tá... depois que eu descer, ninguém mirou em mim Tinha dois no carro, só a cabecinha lá, mirar já no gatilho Caralho, então acho que veio duas pombas de pistola Você tava com alguma? Uma do Jeff Eu lutei você e lutei o Jeff Eu vou pegar a do Jeff Não, eu peguei dois só, eu lutei mais que dois não Você luteou eu, tô falando de Jeff não, foi eu e Arthur Ah, então foi você e o Arthur É, eu que lutei o Jeff Ó, seguinte, tem uma SMG É a minha Tem... tem duas combat pistols só Então não luteou o policial Não, porque eu ia lá, mas só que alguém mandou lutear uma pistola Aí não deu mais tempo Não, pô, mano, quando acabou a ação eu disse, lutei, que dá tempo, que já era pra polícia ter vindo Sim, eu tava indo na direção, aí falava, lutei a eu Não, foi bem depois, foi bem depois Sim, mas não tá dando tempo Solicita o porta-malas, cada um pega suas armas aí Vou solicitar aqui Aqui, é pra mim, é pra mim, vem pra mim Vai, vem aqui pegar o... é o Tonhão? Não, eu já tenho as minhas coisas Agora esse aí é do Jeff e a outra, eu acho que é da outra Deixa eu tentar colocar suas coisas aí, suas drogas aí A minha não tinha nada, pode pegar, pode colocar Ah, então veio só uma pistola, então Tecnicamente O PM tava só de pistola Eu não lutei PM Também não Eu lutei, eu tinha luteado Não consigo colocar a taxa cheia Você não consegue te enviar, será? Ah não, mas você não vai me passar isso aí não, quer? Esse cara aqui, esse cara aqui Cadê? Será que é a NPC? Aonde, aonde? A NPC Que susto É a puta Esse policial, mano, ó Tirar arma, tirar arma, tirar arma Senão, senão, a cruz não mata Tá Combate emo Combate emo Extos e Flashlight Goli É você o helicóptero? É, eu tô terminando lavar um negócio aqui Ah, beleza Você tá no motoclube? Tô 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 vendendo Eu vou excluir a caminhonete pra pé, vem Não, não, não Pega ela aí e me segue aqui Vem cá Entra aí Entra aí Vixe Vixe Ah, tá mais tô pulando Pera aí, velho Pera aí, velho Pera aí, Arthur Pera aí Pera aí, Arthur Pera aí Que não dou conta de seguir esse bagulho aqui não Tinha uma entrada, velho Ah, gente, pode ir por cima, a gente tá mais Nem que ir por dentro aqui, ó Aí a gente pula ali Ah Fazer as negociações aqui, ó No joc Eu tô, eu tô limpo, eu vou lá Eu tô limpo, eu vou lá Tô limpo, eu vou lá Perto do... Perto do negócio aqui Eles... Eles vão encampar aqui agora Eles vão ficar passando... Fica aqui Fica vocês que estão com arma aqui Deixa ele lá Vocês estão com arma Deixa ele lá Acorda que eles podem vir aqui, pô Eles podem vir aqui atrás, hein Não, fica aí Deixa eles virem atrás, eu vou ficar na moita Deixa eles virem atrás Vai cada um pra sua posição na torre Vai pra torre, eu fico na moita Tô os doze Eu só sei que essa PM tancou meus filhos de doze, viu, velho? Não foi pouco, não Deixa eu só ver se eu não tenho nada mesmo Pega pelo menos a pistola Não, eu vou sem nada lá Eu quero ver o que eles querem Eles vão perguntar onde vocês estão Quer ver onde estão Ah lá, passou aqui na frente a rota, ó E o Silva deixou o helicóptero que foi buscar nós lá aqui, velho É... Eu canto de falar pro Silva Ah, tô... Tô... Véio, mas é questão de lógica, Silva Não é possível, mano Tira, tira o helicóptero aí Ele foi ali Não, mas não sabe nada de outro helicóptero Silva, mas... Sim, só que eles... Só que eles não vão... É... Eles vão marcar e eles tão passando que nem louco aqui Acabei de ver ir passando Mano, eu dei três viaturas pra mim Que que é? Três Cê tá com coisa suja no corpo? Não, não, tô limpo Só assim, CNH levaram meu táxi Putz Tem uma de espanhol aqui Vê de passar de novo? Mano, só acredito Três... Eles não podem entrar aqui, pô Só se tiver mandado Três viaturas virando em mim, mano Três... Três viaturas virando em mim Virando em você? Aham Ô, se eu falar que aquela hora eu fui lá comprar minha CNH E não cumpri Mano, eu não vou nem trocar de roupa Porque eles morreram É... Eles já me... Mano, eles falaram nada Só desce do carro, já meteram o taser Caralho Porra, porra, falaram nada Só meteram o taser Aí eu... Não gravei, pô Não tem como eu provar Tem um helicóptero rodando aqui É o... Silva Aí eles podem pegar seu helicóptero Aí eles podem pegar seu helicóptero, hein? Mano, eles não olham o nome Mano, eles não olham Play no estacionamento Play no estacionamento Só eu Fico que tô pegando meu carro Eu tô na parte de trás aqui encostado numa árvore Ah, é como se... Mano, eu não vou... Tá falando que eu tô com um veículo já Cheguei... Não vou conseguir pegar meu Cheguei... Cadê vocês? Vamos lá pra praça fazer o roadplay lá Foda que eu tô com um monte de negócio aqui, velho Mano, só tire os cois do corpo Não, Tonho, você não pode ficar nessa árvore não, Tonho Essa árvore é péssima de você, mano É porque eu tô cheio de droga Quero guardar esses negócios aqui Guarda na caminhonete, monta o cois Ah, é... Vamos com as motos O negócio é a polícia botar a cara daquela porra Bugou, meu jogo Eu não vou conseguir pegar, mano Vou chegar de um monte de motos Minha moto tá cheia de coisa Bora, bora, bora Vamos fazer o roadplay lá na praça Minha moto tá cheia de coisa, mano Você tem quantas motos? Só tem aquela do cois Então bota na caminhonete, pô Tá bom, eu tô falando uma hora aqui Tá buscado, não Que que eu andou com o capacete? Tira a moto, tira a moto, tira a moto Que eu vou pegar outro Calma aí, deixa eu só... Peguei Deixa eu ir contigo então, rapaz Aquela moto tá... Vamos todo mundo junto, pô Bora, ó, vamos fazer triângulo Calma, pô Calma aí, que eu tô aqui atrás Eu vou pegar Eu tô indo lá na... Mano, pra mim não é lá Tem que pegar Prefeitura primeiro Oi, mãe Onde você foi, mãe? Onde você foi, mãe? Eu tô indo buscar Pode ir indo lá Eu já encontro vocês Eu tô indo lá na prefeitura Buscar minha carta Que eu esqueci, eu não vou ficar gastando Bola informação, hein Bola informação Só se vocês quiserem me esperar Eu tô chegando Aí eu volto e ir Mas vai tudo gentil Eu vou tirar as paradas da moto aqui Eu vou, gente Ó, barulho de polícia Calma aí, rapidinho Calma aí, rapidinho Só pega as paradas Mano, eu tenho uma parada... Uma carteirinha da polícia civil aqui, mano Que porra? Pra que que serve isso, mano? Que foi? Eu tenho uma carteirinha da polícia civil aqui, mano Nossa senhora Que ação, mano Fica aí no seu corpo, você vê Eu vou falar que eu sou civil Os caras... Se bem eu falar assim Você tava com suspeita de crime no... No processamento Mano Então fala, uai, como? Se... 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 Fiquei sabendo que morreu Não tô sabendo de nada, não, pô Poxa Agora sim Eu ia soltar um pedido Eu ia me cagar todinho Nossa, minha moto tá verde e amarela, mano Já tinha trocado a cor disso aqui, velho Ih, meu Ô, peraí, deixa eu... Só aguardar a minha Onde eu saio? Eu saindo aqui que te colocou pistola na mão? Que idiota Ai, trouxe isso, ó Tipo CDF Uai, pinta essa moto Dois atrás Peraí que eu tô indo aí Peraí que eu tô indo aí A baia mais atrás E o carro lá atrás Peraí que eu tô indo aí Peraí que eu tô indo aí Pra botar a parada todo mundo Vai lá Deixa a parada Deixa a parada Pinta a moto de roxo, mãe Do jeito que você gosta Não, depois Eu vou fazer isso agora É rápido não É só pintar Não precisa mexer Não, e eu tô de azul Vou ficar de azul Onde cês tão? Onde cês tão? Onde cês tão? Ah, beleza, beleza Tô indo aí Eu já tô de azul minha moto aqui, ó Não ia falar merda não Ai, ai, ai Minha mãe, Silva Caralho Caralho Tá o Silva virando moto, ó Virou longe, mandou longe, velho Ai, ô Silva, fica desse lado aqui, ó Lá no direito Cê vai com quem, Tonhão? Eu vou pegar a moto agora É porque eu tinha esquecido de guardar a pistola, mano Tá louco Que dificuldade pra pegar essa moto Ah, mano, cê é louco Tá tudo nessa moto Tinha que tirar tudo Tinha que tirar tudo Tá cortou? Lá no direito do Jeff, ó Aí, vamos lá É Aí, dejeita aí, ó Deixa eu na frente, deixa eu na frente Deixa eu na frente Vai devagar Vai no meio, vai no meio, Mike Ah, deixa eu na frente Jeff, vai mais pra trás, Jeff Vai lá onde o Silva vai lá É, Jeff, não, sou eu aqui Não, o Tonhão fica atrás e ela vai lá em meio Não, não, fica atrás, fica atrás, Tonhão mais pra trás Que? Mais pra lá, mais no meio Aê, deixar o meio assim? Ai, fio É, vá O negócio é manter a velocidade assim, né? É, tem que ir devagar É, devagarinho É, devagarinho Tá, vai Só eu aqui Só eu aqui Pode ir se quiser Vocês conseguem mudar a velocidade, hein? Vocês podem botar a velocidade Pode limitar, hein? Como é que limita? Tem como É, M Speed Speed Aí escolhe Bota 30? 30 30 Beleza, já tá de 30 agora Como? Como? Como que muda? M Pera aí, que não mei, Mike Não mei Aí, tira M Seu almoço é 20 Ó, quem tá na frente A gente ia na print massa aí Quem tá aí na frente Ó, mudei pra 30 Tá, bora? Bora Bora Pera aí, deixa eu gravar isso, tá tão bonitinho Vai, vai Vai Calma, calma galerinha É, porque Foda Espera um pouquinho, espera um pouquinho Deixa o Silvus chegar ali Espera, espera, espera Vai 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 Chega 율 Vai O Seu deve estar a 19 milhas por hora Vai Pena Mano Olha Isso Uh Arthur Você tá muito na frente A rua é muito Estreita pra gente fazer isso aqui Não Vai Eu vou aumentar aqui mano, tem como se disparar um pouquinho aí? Pera, pera, para, 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 para. Mas você quer parar na frente da cerveja? É, pô, tem que sair daqui. Vai, vai, vai. O cara quer vir parar na frente da cerveja direita aí, ó. Mano, esse policial para nós agora vai ser engraçado demais, mano. Rapaz, sim. Agora sim. Um sem CNH, um sem CNH. Aí, vai assim, vai assim. Nossa, eu tenho sem CNH há muitos anos já, velho. Eu também. Olha meu dedo aqui, ó. Tô Zulu, toma aí. Vai virar, vai virar. Virou toda a mão. Toma umas duas estradas, que se dane. A polícia vem aí para parar de qualquer jeito. Mano. Eu podia pintar de verde e amarelo e... Morrar o Brasil, pô. Ué, eu canso do verde e amarelo. Não, eu cansei, mas essa porra veio para verde e amarelo de louco. Vai virando, vai virando. Olha o caminhão aí. Caminhão é de play, hein. E a volta tá mais suja que sei lá o quê. Que que é isso, velho? Carreata, que porra é? Tem ninguém na prática, né? Pode ter alguém na prática. Eu tenho certeza que a polícia para nós, mano. A gente chegar lá, você vai ver. Ó, tá certinha a formação. Só o Silva que tá indo um pouquinho mais rápido, né, Silva? É que ele tirou o limite. É que eu não tô vendo. Agora espreiou tudo. É que essa moto aqui, ela tem mais motor mexendo no motor dela. Por isso que eu tô mais na frente. Não, não assim, porque a gente tá na mesma velocidade. Ela não consegue chegar. A minha tá limitada, pô. Tá 30 km. Não, eu também. A minha também. Então, só que a minha tá com motor mexido. É isso que eu tô te falando. Mesmo com 30 km, ela fica mais rápida. Ó, tem um pra trás aí. Por que ele tá pra trás? O coiso tá ficando um pra trás ali, ô. Tô pulando aqui. Ia, senhor. Cadeira, dá um pulo lá. Sai buzidando, buzido, sai buzidando. Vou passar a hora dele, porque lá... Cê é louco, aí que os caras vão... Vai, mole, mole. É, protesto. Só carreata, qualquer coisa é carreata. Passa buzidando lá. Sem mostrar dedo, Lanzinho. É, sem mostrar dedo, senão os caras... Os caras vão achar que é abuso, tá ligado? Não. Tô passando de moto, né? Ei, a gente começa a falar que é justiça. Fala que é uma carreata contra a violência. A violência policial. Tô dando rollback, pô. Boa, é agora, hein? Não tem ninguém, não. Tem uma moto ali, filho. E tem um carro na direita. Ih, rapaz, cara. Mano, aqui é contra a mão, porra. Ai, pudeu. Corre, corre. Corre a 30 por hora, corre a 30 por hora. Dá fuga a 30 por hora, os caras. Ai, ai. Desarrumou, desarrumou, desarrumou. Não, não é que a PMV está de moto aqui. Não é que a gente tirar o limitado. Aí fica doidinho, filho. A formação, a formação. Eu não vou dar conta de tirar o limitado rápido pra correr, não. Eu nem vou correr, velho. Vou deixar parar. Não, vamos parar aqui na praça. Parar na praça aí? Vamos parar na praça. No lugar de botar a moto aí. Não bota a moto não aí. Dá pra botar 5 aí. Oh, tia. Tá louca? Tá louco? Tá louco? Tá louco, tio? Ai, deixa a moto aí, deixa eu tirar uma foto aí. A Silva tá com a perna tremendo. Passou a linha que tá errada aqui por aí. Espera aí que eu tô com o negócio assim da mira. Deixa eu arrumar aqui, pera aí. Vou fazer o negócio do rock aqui. Jack, coloca a sua mais lá pro lado. A sua não. Ô Tonhão, tira a sua daqui. É o Jeff, não é o Jeff, é o Tonhão. Pega a sua mais pro lado ali, ó. Arruma essa daqui, ó. Arruma essa daqui, arruma essa daqui. Arruma essa última aqui. Arruma a última aqui, ó. Ah, você trancou a sua? Eu? Eu não trancei não. Não, pode deixar. Só a sua chega pra frente a sua aí, Jack. Só um pouquinho pra frente. Se um carro, se eu for pra lá, você passa no meio. Cada um atrás da moto agora. Quem é que vai tirar lá? Eu tô com o negócio aí da mira. Faz assim, ó. Aí coloca assim, é... Ação do jogador. Coloca... Não, ações. Coloca... Pô, mas faz isso atrás da minha moto aí, né? É animação. Animações. Aí coloca assim, quer ver? Não tem o que ser com o braço, eu acho. É... Posição de guarda. Posição de guarda? Qual que é? Caramba. Quem é que vai ali na frente tirar a moto? Quem é que tá sem moto? Só que a moto ali tá torta, a verde ali, ó. Tem que ser quem tá sem moto. Por que que o Samu tá aí, mano? Tira esse Samu aí. Dá um tapa na testa dele aí. Ah, o Silva é o único que não tá caracterizado. Silva e o... Jeff é o único cara. Tá, mano. Vou botar qualquer roupa. Aí. Aí. Ô, Samu. Que que... Faz sentido nenhum, tem o Samu aqui, caralho. Cadê essa porra? Cadê? O Samu tá aí. Pô, Samu. Deixa eu mexer aí não, viu? Bora. Tira uma foto lá pra gente. Fica lá na frente, Samu. Fica lá na frente uma foto nossa aí, caralho. Tô ligado que você tem uma câmera. Vou marcar todo mundo, hein? Foda que eu tô falando, não tá saindo lá, caralho. Olha os homens aqui, né? Alô, 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 alô. Vai lá, tá. Ô, seu Samu, vai ali na frente tira foto nossa aí, Samu. Aí, Samu. Olha os policiais. Polícia ficar doido se vê a nós. Cifa. Ô, seu Samu, tira foto nossa lá, mano. Vai lá na frente, hein, tu. Aê, agora pega uma câmera posição boa aí pra tirar foto nossa, hein? Antes da polícia, antes da polícia, tá chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ai, meu Deus. Ih, chegou. Olha, olha, olha. Vai parar nós não. Vai pegar o carro lá, ó. Depois você não passa pelo seu celular aí, Samu. Não, é rico, não. Ô, Arthur, você tá um pouquinho torto essa moto. A minha é a verde, gente. É a primeira. A minha tem oitara aqui, ó. Tem o posto de check aqui. Olha esse sunga atrás de mim aqui. Que é isso aí, mano? Que é isso aí, mano? Que é isso aí, gente? Isso aí, gente. Isso aqui é engraçado demais, mano. Aí, pô. Manda o Samu colocar a câmera. Vai aí, Samu. Samu, Samu. Boa, Samu. Posta lá no Instagram, Samu. Posta, calma aí. Não, volta o Toyano, tá com a marca de bala no braço. Olha lá que bom coisa. Não, isso aqui é tatuagem. Qualquer coisa é porque tá saindo sangue ainda. Deixa eu visualizar aqui. Eu ainda acho que eles vão vir aqui de novo, velho. Eles não pararam porque eles estavam com... Pode passar lá na DP então. Alas que me postou o Flint. Eu vou apontando pra além. Ficou boa, ficou boa a foto do Samu? Ficou, ficou aí. Rapaziada, espero que tenham gostado aí. Eu não sei, deu dois vídeos, cara. Eu não sei se os vídeos ficaram aí com... Uma média de 20 minutos. Mas espero que tenham gostado aí. Foi um rpzinho massa aí que a gente fez. E... Na moral, hein. Aquele primeiro vídeo lá. Aquela bala que eu dei na polícia sem mira, hein. Porra. Vai lá e dá like se você não tá dando aquele primeiro vídeo lá, hein, mano. Isso aí é louco, velho. Então, valeu. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Compartilha aí no Twitter, Facebook. Divulga aí pro pessoal poder ver. E... Até o próximo vídeo. Fui. Já gostei.